Por favor, não me olhe assim Se não for, por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso prazo não pode passar É tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a luz se tem se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Por favor, não me olhe assim Se não for, viver só para mim Aliás, me abriu